Eu sei que o meu sorriso passa como um filme novo na sua mente Eu sei que passe o tempo que for você e eu seremos sempre Praia e ouro, um do outro, a combinação perfeita Tio queijo, goiabada, racionais e loucos Um do outro e nada pode separar o que tem no meio Esse refrão é de vocês, Rio de Janeiro, vai! E entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis, foi viver feliz Sem ter rirado longe de mim Lota a música que já é Praia e ouro, um do outro, a beijar na boca só pra me satisfazer Praia e ouro, um do outro e nada pode separar o que tem no meio E entregar meu coração na mão de outro alguém